Segundo o presidente da CFP, Faustino Cardoso, o governo tem um prazo de 180 dias para concluir a elaboração da proposta de limitação da idade de reforma dos funcionários públicos. O presidente da CFP, Faustino Cardoso, disse que o governo deve concluir a elaboração da proposta de limitação da idade de reforma dos funcionários públicos dentro de 180 dias. Todos nós sabemos que o Estado Timor-Leste está a proceder com a questão ligada à política da reforma na função pública. E como toda a gente sabe, acompanha durante este tempo, que o processo de criação de uma lei ou de um diploma legislativo para definir a idade obrigatória de reforma já iniciou quase um mês já. Começando com a proposta da lei, pedido de legislação ao Parlamento Nacional e o assunto foi já discutido, foi já aprovado e até promulgado pelo presidente da República a lei de autorização legislativa no âmbito de dar competência, autorização ao governo para iniciar tecnicamente com a elaboração do decreto-lei que regularia sobre a idade efetivo de serviço na função pública e assim também regras e procedimentos relativos ao processo de cumprir obrigatória de reforma está atingindo a idade de 60 anos. Portanto, o governo já está iniciar com essa elaboração técnica em forma de decreto-lei e a comissão está pronta para colaborar, dar pareceres, dar conselhos relativos ao processo de cumprir obrigatória sobre a idade de reforma e, ao mesmo tempo, os procedimentos para avançar com a realização da reforma em si. Tem limite de tempo, conforme a autorização legislativa de acordo com a lei que já foi promulgada pelo presidente da República o governo tem por volta de 180 dias para concluir com a elaboração do diploma de decreto-lei relativa à reforma e eu creio que em breve o governo vai discutir para avançar com a aprovação do decreto-lei referente. Uma vez quando já aprovado, já promulgado o decreto-lei, claro que as instituições dos estados e a comissão da função pública vai iniciar com o processo de reforma obrigatoriamente a nível das instituições públicas de acordo com as regras definidas no decreto-lei referem. O executivo definiu que os funcionários públicos de 60 anos são obrigados a reformar, mas depende da conclusão da elaboração do diploma. Sim, a reforma obrigatória vai ser um princípio a ser implementada pelas instituições do estado com base na definição de idade máxima efetiva de serviço na função pública. Até aqui o governo define que 60 anos é idade de reforma para a função pública, né? Portanto, com base nesta, o governo vai avançar com as elaborações técnicas, os procedimentos técnicos de como implementar essa reforma de idade obrigatória de 60 anos, tendo em conta também as exigências profissionais relativamente aos regimes especiais, né? Portanto, docentes, para docentes, para hospitais, para professores, que talvez vai para além de 60, né? De acordo com uma proposta já existente, conforme aquilo que a comissão de função pública tem acesso, para os técnicos profissionais de regime especial, parece que ainda tem algum tempo de extensão até o máximo 70 anos para obrigatoriamente estar reformado. A implementação da reforma depende da conclusão da elaboração do decreto-lei e depende também de quando é que vai ser promulgado pelo presidente da república e quando, uma vez promulgado, todas as instituições, todos os funcionários implicados devem ser já avançar com os pedidos de aposentação para gozar das suas respectivas reformas de acordo com a definição da lei. Entretanto, a Comissão da Função Pública resiste a 3.456 funcionários efetivos com idade de reforma e a maioria é proveniente do Ministério da Educação, Juventude e Desporto. O governo aprovo já uma autorização legislativa em matéria de fixação do limite de idade para o exercício de funções dos funcionários públicos e as entes administrativos. Verônica Barros, Abraão da Costa, na reportagem. Oi, telespectadores, a ter uma informação atualizada no Factwise que está lua inscreva no handenhan botão notificação ou difou comentário no faietutan para mede-se-lo.